Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Priscila Bontijo, atual tesoureira da gestão da Sociedade Brasileira de Retórica e hoje nós temos uma mesa muito especial, com a presença dos professores Rodrigo e João Adolfo Hansen. Mas antes de iniciar a mesa e passar a palavra para os demais convidados, gostaria de manifestar em nome da diretoria a solidariedade. Infelizmente, na semana passada, a mãe do nosso diretor, desculpa, do nosso presidente Narval, faleceu e nós estamos vivenciando um momento de dificuldades, de perdas, lutas e também lutas. E a SBR também se posiciona diante disso, diante desse grave cenário pandêmico. Infelizmente, no Brasil é agravado pela ineficiência das políticas públicas e nós consideramos que nós não estamos numa nova normalidade, porque não é possível ter uma normalidade com a quantidade de mortes e de doentes doentes no nosso cotidiano, mas nós seguimos aqui defendendo principalmente a ciência, o conhecimento e a universidade pública, que sempre está em perigo no Brasil, mas ela é forte, ela é resistente e nós vamos para sobreviver, não só sobreviver, mas também viver bem, apesar de tudo isso. Eu peço desculpa pela minha voz, mas essa é uma das sequelas que eu ainda enfrento devido à doença. Foi acometida em março, até isso me possibilitou de participar diretamente nos últimos eventos, mas eu sigo acompanhando e também resistindo na medida do possível diante de tudo isso. O evento de hoje vai ser muito proveitoso e agradeço a presença de vocês. Boa tarde a todos e todas, faço minha também as palavras da Priscila, é lamentável que estejamos passando por uma situação tão difícil e agravada pela falta de políticas públicas, como ela disse, e pela falta de sensibilidade do governo. Eu lamento e transmito também aqui ao Narval as minhas condolências. Essa atividade de hoje, eu tenho a alegria de organizá-la junto com a SBR, uma sociedade que é muito cara a mim, em cujo primeiro congresso esteve o professor Hansen, também o Rodrigo. Rodrigo organizou três tours retóricos, o professor Hansen e ele também estiveram no último congresso em 2018, e é com muita alegria que eu estou aqui, e essa atividade, ela é também a primeira aula do curso de pós-graduação Diálogos entre Filosofia e Retórica, aqui no Departamento de Filosofia na UFMG. Então, nós começamos hoje às duas horas e damos continuidade agora, e para mim é um privilégio, né, tê-los, a Ana também, querida colega de tantos eventos, né, e a Priscila, né, enfim, eu acho que para os meus alunos é uma alegria tão grande quanto aquela que eu tive no meu primeiro ano de doutorado, de fazer uma disciplina com o professor Hansen, o que marcou profundamente, né, a minha trajetória. Então, agradeço muito a parceria com a SBR, né, e que tenhamos todos uma boa sessão. Muito obrigada a todos. Ana, tá mudo, Ana, tem que desmutar. Ok, desculpem. Então, boa tarde a todos e todas. Eu endosso o que Priscila e Cecília disseram, lamentando essa situação lastimável em que a gente se encontra em nosso país, por absoluta falta de governo, né, e então eu também gostaria de dar as minhas condolências ao Narbal pela situação difícil que ele está vivendo. Começo agradecendo a Sociedade Brasileira de Retórica, em especial a Cecília, que me fez o convite para estar aqui hoje e ter a grande satisfação de mediar essa conversa com dois colegas tão queridos, né, o Rodrigo e o Hansen, que vão nos apresentar suas pesquisas interessantes em torno da questão da retórica. Eu vou seguir a ordem que está prevista, né, para as nossas jornadas de hoje. Então, nós vamos começar com o Rodrigo Bastos, que eu vou apresentar, sim, rapidamente. Rodrigo é mestre em arquitetura e urbanismo pela Federal de Minas Gerais e doutor em arquitetura e urbanismo pela USP e atualmente é professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2007, ele recebeu o prêmio pelo Melhor Ensaio Crítico de Arquitetura e Urbanismo, oitavo prêmio Jovens Arquitetos, com o texto Regularidade e Ordem das Povoações Mineiras no século XVIII. Dentre suas várias publicações, além de artigos publicados em revistas científicas, eu destaco dois livros. Sua premiada tese, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerais, foi publicada pela EDUSP em 2013 e finalista do Prêmio Jabuti em 2014. E autor também de Arte do Urbanismo Conveniente, o decoro na implantação de novas povoações em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII. Então, é com satisfação que eu passo agora a palavra ao Rodrigo Bastos, cuja apresentação se intitula Discursos de Cidades no Brasil. Obrigado, Ana. É um prazer para mim estar aqui, ao lado do João. A Cecília lembrou muito bem que em 2018 a gente esteve juntos numa mesa em Ouro Preto, na Igreja do Carmo, e foi um momento muito gostoso para nós. Eu me lembro com carinho daqueles dias. É um prazer para mim também participar, é um honroso o convite que a sociedade me fez através da Cecília. Quero agradecer também. E já foram tantas as vezes que a gente esteve juntos com os colegas da Retórica. E nessa oportunidade eu pensei que seria oportuno, então, já que estamos remotamente, falar de algo menos contemplado nos nossos últimos encontros. Me lembro que em Otim falamos de arte contemporânea, acho que em 2012. Enfim, já são conversas de quase uma década. Mas, por estarmos também nessa contingência virtual, esse processo pode me ajudar a compartilhar com vocês algumas imagens e alguns textos que, como eu anunciei pelo título, podem aproximar cidades e retórica. E a maior parte do que vou trazer para vocês, já compartilhando aqui a minha tela, vem justamente desse livro Arte do Urbanismo Conveniente, que foi publicado em 2014 pela editora da UFSC e também desse texto que... Deixa eu ver se está compartilhando. Vocês me falam se... Chegou até vocês? Vê a apresentação? Vem a tela? Alguém me deu um retorno. Não, eu não vejo mais ninguém agora. A gente agora vai, né? A gente agora vai, né? Bom, acho que agora foi. Então, como eu dizia, muito do que eu trago aqui hoje vem dessa dissertação, Arte do Urbanismo Conveniente, e que vai ser sorteado depois para alguém da plateia. A Cecília nos falou que é uma prática comum desses encontros, e eu fico feliz também com isso. E também um pouco vem daquele texto que a Ana disse, O Regularidade e Ordem das Povuações Mineiras, no século XVIII. Então, eu vou fazer uma espécie de diálogo entre esses dois textos com algumas outras coisas que eu venho pensando recentemente para a gente poder debater também mais tarde. Bom, são muitos os discursos e narrativas sobre cidades no Brasil. Haveria inúmeras possibilidades de abordar essa questão e eu não tenho pretensão alguma em esgotar qualquer assunto que eu venha tratar hoje. Então, como estamos, eu acho, entre arquitetos, estudiosos da literatura e da retórica, eu escolhi partir de uma obra que é conhecida de todos e que não é novidade alguma, ela foi decisiva para as histórias das cidades no Brasil e tanto as cidades antigas quanto modernas de algum modo foram influenciadas ou contempladas com a obra do Sérgio Buarque de Holanda em 1936, a famosa obra Raízes do Brasil. Enfim, na obra como um todo, mas especialmente no capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador, consolida-se uma ideia já presente em viajantes que o Sérgio Buarque de Holanda leu fervorosamente, viajantes sobretudo do século XIX, Saint-Hilaire, Albrecht Bell, já estava presente nesses viajantes e o Sérgio consolida uma ideia de que a povoação portuguesa, comparada a que os espanhóis teriam feito na sua porção da América, teria sido desleixada. Os portugueses, no período colonial, seriam inéptos ou desinteressados em estabelecer aqui uma ordem urbanizadora e construtiva, diferentemente dos espanhóis. Todos conhecem o livro e essa história e vou fazer com que essas teses do Holanda no livro, especialmente essa do capítulo 4, dialogue com outros discursos mais ou menos conhecidos para que depois possamos discutir. Raízes do Brasil contribuiu para a solidificação de algumas das principais temáticas da história da urbanização brasileira durante todo o século XX, carregando sempre uma perspectiva de antinomias como ordem e desordem, planejamento e espontaneidade, regularidade e irregularidade, tornando-se uma obra incontornável para pensarmos a história social e também a formação de nossos discursos históricos. Vários autores condescenderam a esse diagnóstico apontado por Holanda. A gente pode lembrar do Robert Smith, professor da Universidade da Pensilvânia, no segundo colóquio internacional de estudos luso-brasileiros, em 1954, em que ele aponta que os portugueses não seguiram um código de regulamentos, as cidades cresceram de forma espontânea, numa espécie de confusão pitoresca, o que ele diz, que seria típica dessas aglomerações ruso-brasileiras, enquanto a ordem e a claridade seriam sinais do urbanismo da América Espanhola. Todavia, já na década de 1950, começaram a despontar visões diversas dessas. Paulo Santos e Silvio de Vasconcelos são dois nomes fundamentais da história urbana brasileira. Contudo, apesar de discordarem de Holanda e de Smith, eles mantiveram ainda os principais conceitos consagrados nesses estudos, o binômio ordem e desordem e também a regularidade como uniformidade ou retidão geométrica. Ou seja, mesmo criticando radicalmente a axiologia de Holanda e de Smith, as mesmas categorias modernas permaneceram operando e com os mesmos sentidos. O que muda é a qualificação que elas desempenham nesses estudos. Para Paulo Santos e Silvio de Vasconcelos, a categoria da espontaneidade, por exemplo, aparecia agora como um trunfo, como uma causa eficiente e mais sutil da irregularidade, vista por eles, nesse momento, como positiva. Por exemplo, o pitoresco, visto por Robert Smith, como predicado de uma grande confusão no uso brasileira, ganhava agora áreas de qualidade estética, genuinidade e autenticidade. Eram essas as qualidades que, já na segunda metade do século XX, redundavam na valiosa, eu abro aspas, originalidade da nossa urbanização. Essas críticas estavam, inclusive, afinadas com as críticas já presentes à cidade moderna, racionalista, funcionalista da Carta de Atenas, da qual é um exemplo máximo para nós a cidade de Brasília. Paulo Santos, especialmente, criticava o método dominante de análise das cidades a partir de mapas e planos abstratos, como o que examinados a voo de pássaro, afirmando uma necessidade das cidades serem consideradas à altura dos olhos e dos corpos de quem dentro delas existiam. E é desse lugar onde as pessoas vivem e existem que poderiam ressaltar, ele vai conclamar, virtudes finalmente reconhecidas como cenografia teatral, surpresa e conspicuidade. Vejamos o que o Paulo Santos escreve em 1951 no estudo sobre a arquitetura religiosa de Ouro Preto. Esse texto foi publicado em 1951, o texto mais famoso do Paulo Santos, a formação das cidades do Brasil colonial, mas esse estudo de 1951 tem esse trecho que acho paradigmático para a gente pensar essa interpretação valorosa das cidades espontâneas e irregulares como eles compreendem. Então acho que vale a pena a gente ler o texto que é de uma beleza e de um lirismo comovente em que é difícil décadas depois resistir até mesmo a encontrar um certo romantismo. Então o Paulo Santos diz Este, o vale da cidade de Ouro Preto, nada tem de plano, seios opulentos separados pelos sulcos fundos das vertentes. A cidade ondula sobre esses seios, as ruas sobem, descem, viram hora para um, hora para o outro lado em ângulos ou curvas imprevistos, como fitas coladas por crianças travessas sobre um mapa de relevo, como trilhas seguidas a esmo pelos tropeios. O casario, mais adiante, o casario trepa pelas ladeiras, esconde-se nos buracos, debruça-se sobre o alcantilado das encostas, numa vontade derramado, que longe de prejudicar a harmonia do conjunto, ao contrário, confere-lhe graça, pitoresco ou originalidade. É que eu queria frisar esse trecho final. A arquitetura da cidade é tão espontânea e natural e tanto se funde com a paisagem que, pode dizer-se, faz parte da terra como as árvores da floresta ou o mato do chão. Ficam evidentes aqui também os discursos de exaltação do barroco mineiro nas artes e na arquitetura, tidos como espontâneos, como geniais. Em outro trecho daquela obra de 68, por exemplo, o Paulo Santos diz nas cidades mineiras, essa irregularidade da planta, da cidade, soma-se ao acidentado do terreno para a valorização dos aspectos. Ou seja, a valorização dessa visualidade, por exemplo, na Igreja de São Francisco de Assis, duplamente favorecida para quem vem de cima como para quem vem de baixo. Aqui uma foto da Igreja de São Francisco. Então, eu dizia, esses discursos, tanto da espontaneidade, da genialidade, quanto da originalidade, da irregularidade, serviram a esses modernos da primeira metade e também já da segunda metade do século XX, para, num discurso que vem, sobretudo via Mário de Andrade, Rúcio Costa, eleger a terra mineira como símbolo de uma identidade nacional, primeiro momento de síntese do gênio artístico brasileiro. Aqui a gente lembra a figura máxima do Elejadinho, a quem é atribuída essa obra. Ele realmente trabalhou em vários dos ornamentos dela. Essa certeza do plano fica em muitos estudos do século XX. O Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional fez um esforço para tentar justificar e consolidar essa atribuição da obra à genialidade do Elejadinho, que tem muitos problemas ideológicos, ou, melhor dizendo, muitas circunstâncias ideológicas que a gente entende hoje, passado já quase um século de tudo isso, porque havia um projeto realmente de construção de uma identidade nacional, tanto a partir da genialidade de figuras eleitas como grandes gênios artísticos e também de um aspecto popular ou não erudito, é uma categoria que vai aparecer muitas vezes também, desse gênio nacional das curvas do barroco, que depois se repetiriam mais tarde com Oscar Niemeyer. Então, a gente percebe que o discurso que acompanha arte e arquitetura tem um paralelo muito importante também com esse mesmo discurso da espontaneidade que, de algum modo, domina o discurso sobre as cidades. Voltemos aos discursos de Sérgio Buarque de Holanda. Já critiquei, em outro texto, nesse Irregularidade e Ordem das Povuações Mineiras, a tese de Holanda em Raízes do Brasil, demonstrando, entre outros detalhes, que o historiador inverte totalmente ou não percebe corretamente a noção precisa de ordem como ela aparece no Sermão da Sextagésima do Padre Antônio Vieira. Como todos sabem, Sérgio Buarque de Holanda retira deste sermão os epítetos do ladrilhador e do semeador para determinar, respectivamente, a ordem e a desordem da urbanização latino-americana. Vale a pena reler um trecho do Vieira. As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na Terra, um e outro é semear, a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas, estele manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça a lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. O Vieira havia definido também essa, ou melhor, intentado essa discussão toda para criticar os sermões rebuscados ou herméticos dos dominicanos. Eu não vou entrar muito nessa questão, eu vou mais compreender como o Holanda trabalha essa questão e como a gente precisa desconstruir essa interpretação. A ordem para Vieira é a correta e adequada colocação das partes nos lugares que convém, o que proporcionaria, naquele tempo, tanto um discurso ou um sermão bem construído, decoroso e eficaz, quanto uma cidade cômoda e bem ornada de edifícios e lugares convenientes. O que a Holanda faz artificialmente e incorretamente, contrariando a sua fonte jesuítica, é tomar o vício por virtude e vice-versa. A cidade ladrilhada em xadrez de estrelas pelos espanhóis, como Buenos Aires, Lima ou Bogotá, passa a ser signo absoluto de ordem, enquanto a cidade convenientemente adequada aos sítios como Ouro Preto, São Paulo ou Tiradentes, constituiria uma desordem aleatória. As consequências para a historiografia das estradas brasileiras foram gigantescas. Domina em todo o século XX e ainda a encontramos naturalizadas e, apesar de Paulo Santos e Silvio de Vasconcelos, a ideia de que a ordem regular está subordinada à uniformidade geométrica, enquanto a espontaneidade ainda parece satisfazer a muitos estudiosos do urbanismo colonial. Não é apenas na retórica sermonística do padre Vieira que a noção de ordem, âmbito luso-brasileiro, pode ser revista. Nos tratados portugueses de arquitetura e de engenharia do século XVI, XVII e XVIII, eu penso em Antônio Rodrigues, Matheus do Couto, Luiz Gonzaga, Serrão Tementel e outros, No entanto, e também no vocabulário mais importante português do século XVIII, de Rafael Bluto, dedicado ao próprio rei Dom João V, chamei atenção para o fato de que a ordem é outra coisa, muito anterior, mais abrangente e mais distinta da definição moderna dominante, abstratamente geométrica. Para Vieira, como também para arquitetos e engenheiros portugueses daquele tempo, a ordem era uma espécie de conveniência na disposição das partes, e não apenas retidão ortogonal. Assim como um sermão precisava ter ornamentos, argumentos e estilo adequados ao tema, ao lugar, à plateia e às outras circunstâncias, ensinou Vieira, uma cidade daquele tempo precisava ter igrejas, palácios, pontes, chafarizes e ruas adequados ao sítio, às pré-existências construídas, à finalidade, ao caráter e outras circunstâncias delas. A regularidade, no começo do século XVIII, também possui outro entendimento, bem mais abrangente. Regular é tudo aquilo que se fabrica através de regras. E regularidade não é, senão a observância das regras da arte. No caso específico, então, da arte de edificar e de povoar, uma das regras mais importantes daquele tempo era o decoro ou a conveniência radicada na autoridade de Vitruzio, século I a.C. Aqui eu trago um trecho do Exame Militar, do padre Luiz Gonzaga, que, inclusive, vai ser uma espécie de tutor do rei Dom João V. O decoro era uma espécie de... era uma orientação que visava a adequação da fábrica ao sítio, adequação da fábrica aos costumes de edificar, proporções, ordens, métodos de construir, e adequação também à natureza e destinação delas, que é como está literalmente aqui no trecho do padre Luiz Gonzaga. Em outra passagem, o próprio Luiz Gonzaga ensina como os engenheiros ou arquitetos daquele tempo precisavam trabalhar nessa situação do sítio, nessa situação dos terrenos, buscando adequá-los às condições estabelecidas. Vejam o que ele diz. Porque os sítios não se hão de acomodar à vontade do engenheiro, mas o engenheiro é que se há de acomodar ao terreno do sítio. Pois, de outra, bastava ter o engenheiro uma planta ou duas e buscar os sítios em que coubessem. E isso seria mais buscar sítios para as plantas do que fazer plantas para os sítios. Fazer plantas em adequação aos sítios é onde está todo o trabalho do engenheiro e todo o engenho desta ciência. Um exemplo para a gente, de forma muito flagrante perceber isso, eles tratam, sobretudo, das fortalezas também, nesses tratados, não só de arquiteturas civis, mas também oficiais e militares e do desenho das cidades. Essa fortaleza aqui na ilha de Santa Catarina, de Anhatomirim, tem uma irregularidade geométrica no terreno e que o engenheiro precisa trabalhar e desenhar e adequar essa construção a esse terreno. Algo que está muito óbvio. O desenho e o projeto do engenheiro José da Silva Paz, no século XVIII. Vou ficar aqui por enquanto. Há 20 anos, tenho estudado os tratados de arte, política e arquitetura portugueses e também os documentos primários sobre a construção de cidades e de arquiteturas em Minas Gerais no século XVIII, defendendo, como nos ensina João Adolfo Hansen há décadas, para a retórica e para a poética, defendendo uma interpretação histórica dessa fábrica arquitetônica a partir da reconstituição histórica dos pressupostos e preceitos do seu tempo. Ilustrando os proveitos desse caminho, vou mostrar para vocês dois conjuntos de documentação sobre Minas Gerais que se tornam muito eloquentes para essa discussão. O documento não é muito evidente, mas dá para se acompanhar ali perto da seta, que o próprio rei Dom João V, essa é uma ordem régia para que o governador de Minas, o Gomes Freire de Andrade, colocasse em plano um desenho da nova cidade de Mariana que iria abrigar um novo bispado. Então, ele usa argumentos muito interessantes como a comodidade, a formosura das ruas e, sobretudo, que todo esse desenho precisa observar, a seta está bem ali nesse trecho, a boa ordem que fica estabelecida na situação da cidade. Ora, os portugueses não só conheciam a ordem, mas como também argumentavam em prol de uma boa ordem, que é não uma ordem geométrica abstrata, mas uma ordem que é justamente o convênio, a conveniência, a adequação dessas fábricas construídas na situação da cidade, no ato de estabelecer a cidade no sítio. Haveria muitos detalhes aqui nessa ordem, que é um documento de suma importância para a história do urbanismo brasileiro, embora seja pouco comentado, a gente trabalha muito nos textos. E aqui eu trago duas imagens de Mariana. No lado esquerdo, uma planta que mais parece uma espécie de levantamento do terreno. Alguns advertem que talvez seria o próprio plano de 1746, requerido pelo rei, não temos certeza. Agora, a cidade efetivamente implantada está à direita, e a gente percebe que os edifícios principais em vermelho, que são as igrejas, estão mais ou menos nos lugares preconizados pelo desenho, mas as próprias vias se adaptam tanto a uma diversidade do terreno que existe, e também as pré-existências construídas. Ou seja, a ideia de estabelecer uma cidade nesse mundo, uso brasileiro do XVIII, era sobretudo orientada por essa ideia de uma adequação ao sítio e aos terrenos e à finalidade da obra. Enfim, tudo aquilo que parece mais sensível a uma conveniência dessa própria ação edificatória do que uma ordem predeterminada, abstrata, estabelecida de forma determinante. Tem uma outra situação muito curiosa. Falamos de Mariana, e aqui em Ouro Preto, logo com a ereção da vila em 1711, o governador Antônio de Buquerque vai do Rio até Minas para escolher os sítios para a cidade, para a nova vila, e uma série de procedimentos são, então, inaugurados. Sobretudo, a criação de uma Câmara de Vereadores e Juízes, e esses vereadores e juízes passam a ter uma série de providências para tornar decente e mais ornada essas povoações. E acontece algo muito curioso logo depois da ereção da vila, que é um incêndio nessas casas que estavam diante dessa igreja, que é a igreja matriz, que estava sendo, então, amplificada para se tornar cômoda e capaz da nova povoação. Ela não era ainda essa igreja. Ela chega bem próxima ao casario e acontece um incêndio. Em 1714, aqui a gente vê uma figura do interior dessa igreja. Daqui a pouquinho eu comento um pouco mais esse interior. Então, os vereadores resolvem fazer uma vistoria. Eles funcionam como urbanistas naquele tempo. Fazer vistoria nessas casas incendiadas no bairro para que, então, o arruador pudesse arruar todo esse logrador, essa rua, essa praça. Eles vão falar em uma praça vistosa para a igreja. de modo a que, então, se desse uma comodidade mais adequada, inclusive, à fachada da igreja. A igreja funcionava aqui nesse mundo como um teatro sacro de representação dos valores da política e da teologia católica. Então, era fundamental, não só que a ordem estivesse presente, mas também essa regulação de edifícios que se dispusessem enquanto representação decente, ornada e acomodada, porque elas eram, por assim dizer, o discurso do poder nessas povoações. Isso é de 1714. Então, o próprio juiz apareceu, o juiz da Câmara também compareceu à vistoria medindo, eu cito, e arruando-as de sorte que recuassem para os fundos, as casas, para que a igreja que estava, então, sendo construída e chegando para diante à praça, ficasse melhor esse arruamento para essa, então, nova vila, justamente por ficar de fronte à matriz daquele bairro. Vamos seguir. As cidades luso-brasileiras poderiam ser melhor compreendidas se tentássemos considerar os problemas, os conceitos e as regras arquitetônicas do seu tempo, como eu venho defendendo e apresentando para vocês. Deveríamos, assim, declarar que povoações fundadas nesse período colonial, como ouro preto, não são espontâneas. Eu recolhi uma série de documentos em que esses vereadores, juízes, engenheiros militares que de Portugal vêm para acomodar os moradores, construir palácios, igrejas, abrir ruas e praças. Isso está tudo documentado. Então, não dá para a gente pensar que essas povoações são espontâneas, apesar de não terem a aparência de cidades planejadas como nós conhecemos na nossa modernidade. Cidades como ouro preto são regulares e ordenadas conforme as noções de regularidade e ordem do seu tempo. Elas fazem parte de um processo de afirmação de práticas e preceitos compartilhados coletivamente também pelo costume de edificar e de arruar. Rever os usos e as historicidades desses conceitos traria repercussões não apenas para a história das cidades no Brasil, mas também para a crítica necessária aos usos dessa história, aos usos desses conceitos que são naturalizados por tantos de nós no passado ou mais recentemente, porque precisamos considerar que muitas vezes essas histórias e esses conceitos servem também a ideologias e políticas anacrônicas ou até mesmo reacionárias. Podemos depois debater isso adiante. O próprio Sérgio Buarque de Holanda nos ajuda nessa empresa. Veremos que a noção de ordem para ele não possuía antes de raízes do Brasil uma determinação tão absoluta assim. No quarto número da revista Klaxon em agosto de 1922, Holanda publica um fragmento de prosa que vale recordar. É um texto pouco explorado pela historiografia, ainda mais se considerarmos a numerosa produção de livros do autor. Pelas cartas organizadas por Pedro Monteiro, sabemos que Mário de Andrade insistia para que Sérgio publicasse um conto na revista desde a sua fundação. O resultado é esse fragmento inconcluso, geralmente desprezado, mas que contém matérias bem interessantes para a nossa discussão. E considera-se também o fato de ser um fragmento de ficção, gênero que Holanda acabou deixando de lado para abraçar o ofício de historiador. Antínuos é o título de um conto que é exatamente o mesmo do belo poema de Fernando Pessoa sete anos antes publicado na edição de seus poemas ingleses. Não vou poder entrar no mérito dos textos aqui, vou ficar num trecho aqui do Holanda. O Holanda que, inclusive, conhecia bem o poema porque ele intitula o conto não com o nome português, Antínuo, do dileto, amigo do imperador romano Adriano, mas exatamente como aparece na portada do poema Ânculo Lusitano. O conto narra um cortejo laudatório do imperador arquiteto Adriano e suas virtudes construtivas. Sobretudo, e eu sinalizo ali com aquela seta, a ordem imposta à natureza, uma ordem que submete à natureza as leis humanas. Ele vai citar, inclusive, o Hausmann, o Osmann, que foi o prefeito de Paris no século XIX que faz aquela grande reforma. A gente vai ver umas imagens daqui a pouco. O Burham, que foi o arquiteto, engenheiro que concebe o novo plano de Chicago em 1906 e, prestem atenção, o Passos Romano. Ele faz aqui uma menção irônica, satírica ao Pereira Passos que, alguns anos antes dessa edição da Claxon, havia aberto o centro do Rio de Janeiro traçando ali avenidas no centro antigo com essa necessidade de modernidade e de higienização que a gente bem conhece. O que a Holanda faz aqui, então, com 20 anos, é uma sátira à imposição artificial da ordem. O que temos é uma visão aparentemente oposta à que ele defende em raízes do Brasil, como o próprio Holanda disse. O contato em 1929 e 1930 na Alemanha com os textos de Max Weber influenciaram sobremaneiro o modo com que o nosso autor pensou a ordem artificial como submissão da natureza. E aí parece que está uma chave importante para essa mudança ou para essa nova ou essa visão que está em raízes do Brasil. O imperador arquiteto personifica alegoricamente ações do Pereira Passos, como eu falei, o estilo burlesco dessa prosa em duas páginas apenas, inconclusa, é condizente com a sátira, a demolição desses edifícios antigos e o bota abaixo das casas e outras partes do Rio de Janeiro colonial. Eu trouxe umas imagens aqui da Paris, da abertura de Paris pelo Barão de Ousman, Boulevard Sebastopol, muito bonito do Charles Marville, que estava em exibição no MoMA recentemente, e também algumas imagens do Rio de Janeiro, aqui a Avenida Central, Jornal do Brasil aqui à frente, muitos desses edifícios também já não existem mais. Nesse momento de polêmica, acho que talvez pudéssemos lembrar também, talvez não ironicamente, mas criticamente, desse processo que acontece com o Pereira Passos e a revolta da vacina, talvez precisasse de uma outra revolta da vacina hoje, com outros conteúdos e outros contextos. Enfim, parece que a história vai se repetindo também de modos nem sempre muito virtuosos. A verdade é que a ideia de ordem povoava intensamente os escritos de Holanda antes de Raízes do Brasil. A ordem era considerada por ele um problema de maior ponderação e não uma virtude absoluta, com efeitos relevantes também no modo como Sérgio compreendia ou criticava a construção da nação. Ele trabalha isso no texto de 1926, O Lado Oposto e O Outros Lados, pensando a construção de uma arte e uma literatura nacionais não nascidas de uma ordem importada do velho mundo. No outro texto, a bela homenagem póstuma ao escritor Thomas Hardy, escrita a pedido também do Mário de Andrade, ele elogia a rebeldia do poeta contra as forças ordenadoras que dirigiram sempre a sabedoria e a segurança dos homens. Fecha aspas. Os grandes lutam sempre contra esse tirocínio abstrato da razão, desconstruindo esse mundo que só se sustenta à custa de uma ordenação policial. Noutra passagem, interessantíssima, aquela ordem desenhada em xadrez, bem como as legislações dos homens elogiadas em raízes do Brasil e que determinavam o triunfo para Sérgio da urbanização espanhola não representam aqui algo absolutamente virtuoso ou eficaz. O sucesso ou insucesso das empresas é, por assim dizer, de outra ordem. E eu cito, mesmo nesse mundo, nesse nosso mundo que os homens se aplicam em adaptar às suas legislações artificiosas, tudo nos ensina que o sucesso e o insucesso ocorrem indistintamente para os bons e para os maus. O mundo, na realidade, não foi arrumado ao gosto dos homens como um tabuleiro de xadrez. A injustiça faz-se lei contra todas as conveniências. Estou caminhando para a conclusão. Se Holanda publica Antinus na Claxon de Mário de Andrade, foi em Estética, a revista carioca de Sérgio, que Mário de Andrade estreou um de seus poemas mais interessantes para nossos discursos histórico-urbanísticos. Pauliceia desvairada alcançou maior notoriedade, mas quero recorrer a outro poema, Nocturno de Belo Horizonte, escrito em 1924 durante a famosa viagem dos modernistas para Minas com o poeta Blaise Sambra, a partir de quando se vendeu também um discurso modernista de redescoberta do Brasil. O poema de Mário é um retrato ambíguo da nova capital de Minas Gerais, uma cidade dividida entre todas as histórias de Minas, sintetizadas em ouro preto, e o projeto positivista de ter uma capital moderníssima também. Esse verso é do Mário de Andrade. Em meio a retratos melancólicos, sublimes ou sutis, Mário ilustra a cidade de Belo Horizonte na imagem dinâmica de uma luta pavorosa entre floresta e casas e ironiza a arquitetura eclética em que todas as idades humanas macaqueadas por arquiteturas históricas brigaram em nome da civilização. Fecha aspas. A redenção é provisoriamente alcançada na calma da noite quando, cito outros versos do poema, os seres e as coisas se aclamam no solo e o corpo da cidade oblíqua, depois de dançar os trabalhos do dia, respira de leve o aclive vagarento das ladeiras e não se escuta sequer o ruído das estrelas caminhando. Fim de citação. A imagem poética desse murmúrio cósmico lembra a metáfora essencial de Holanda dez anos mais tarde, quando, a partir da alegoria celeste do padre Vieira, a ordem das cidades coloniais foi julgada pelo discurso das estrelas. Sérgio Buarque de Holanda aludiu às reformas de Pereira Passos no Rio de Janeiro, mas Belo Horizonte é a cidade que melhor sintetiza o processo histórico que procuramos problematizar aqui. Sob a hegemonia dos discursos positivistas de ordem, regularidade, modernidade, a cidade se materializa de modo absolutamente geométrico num sítio, no sítio, projeto do engenheiro Arão Reis. Para fazer isso, a cidade moderna precisa apagar o registro da povoação antiga, colonial, que ali existia, que era o arraial de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rey. e essa imagem mostra, inclusive, o plano do Arão com as ruas se cruzando em ângulos ortogonais ou em 45 graus e, de fundo, o desenho da antiga Curral del Rey. Vi recentemente uma pesquisa muito bonita do padre Mauro da Silva que estuda o esquecimento, o apagamento, não só do desenho da povoação antiga, mas também das memórias das populações negras que serão colocadas para fora do plano central de Belo Horizonte, justamente nas áreas onde esse traçado geométrico não existia, fora da Avenida do Contorno, da famosa Avenida do Contorno. Para o final do século XIX e boa parte do século XX, uma urbanização dita racional ordenada pela estrita e absoluta regularidade geométrica, a despeito de sítios vários, montanhas e ladeiras, ganhava mais sentido ainda porque precisava se sobrepor ao desenho considerado espontâneo e irregular da antiga cabeça da capitania, ouro preto. A nova capital, Belo Horizonte, indiciava modernidade em seu desenho forçosamente aplainado no solo com uma cidade, eu cito de novo o Mário de Andrade, obliquamente adormecida, ouro preto era considerada ainda e o foi durante boa parte do século XX a síntese cumular de tudo aquilo que Belo Horizonte negava em nome da civilização. A espontaneidade, a desordem e a irregularidade das povoações luso-brasileiras, anacronismos naturalizados por todos esses discursos. Não são apenas as cidades modernas como Rio, São Paulo ou Belo Horizonte que apagam os rastros das cidades pré-existentes que sob elas são demolidas, morros, palácios, igrejas ou casebres. Também o fazem, também fazem esse apagamento das histórias e discursos que escrevemos as próprias histórias que pensamos. Se continuarmos a naturalizar conceitos românticos, positivos ou modernos para pensar processos históricos, preceitos e práticas miméticas anteriores. Essas histórias apagam os discursos das cidades, tanto os conceitos que as sustentavam como o que elas representavam para os seus tempos. Os mesmos tratados que falavam de uma boa ordem decorosa para edifícios e cidades, os mesmos tratados que ensinavam as regras capazes de permitir que arquitetos e artífices construíssem regularmente sobre a irregularidade geométrica dos terrenos, esses mesmos tratados definiam que arquiteto bom é arquiteto que possui bom discurso, literalmente. Podemos especular que sempre foi importante ao arquiteto se fazer bem entender com as palavras, mas o que está dito aqui possui outro sentido, também antigo, importante, mais preciso, que congrega tudo o que aqui dissemos. Arquitetos portugueses como João Batista Lavanha, Antônio Rodrigues, Serrão Pimentel ensinavam naquele tempo, séculos XVI, XVII e XVIII, que discurso, a palavra discurso, é o termo mais apropriado para traduzir, pelo menos na arquitetura, o que escreveu Vitruvio em latim com o termo raciocinatio. Em se tratando de arquitetura, em Portugal, discurso é o termo português para raciocinatio, aqui eu trago um trecho do tratado do Antônio Rodrigues, olha o que ele diz, discurso é entender as propriedades de todas as coisas, essas coisas, e entender o tempo que lhe é necessário para se pôr em obra, entender o lavrar e assentar delas para entender se estão em sua devida razão lavradas e assentadas, para o qual diz Vitruvio que para um homem entender isto, que é mister largo o tempo para ser versada nelas. E, portanto, diz discurso o qual discurso não é outra coisa senão o tempo. O termo designava, portanto, não apenas a prudência, a elegância e a sabedoria de dizer ou descrever, mas a faculdade mesmo de pensar racionalmente a arquitetura, uma arte do desenho e da construção fundamentada em geometria, prática e experiência, tendo regras e preceitos que as definem. Exatamente como o padre Vieira também escreveu no mesmo sermão da sexagésima para convencer e se ensinar as regras eficazes da arte oratória. O padre Vieira vai dizer no sermão da sexagésima que na arquitetura tudo se faz por regra. Para aquele tempo uma máxima, máxima esta, aliás, a que Sérgio Buarque de Holanda não deu muita atenção. Tenho defendido há 20 anos que é preciso para fazer história da arquitetura e do urbanismo no Brasil reconhecer a retórica como uma circunstância histórica e não como uma opção metodológica, como se estivéssemos arriscando uma aproximação entre linguagens artísticas. Não é disso que se trata. A retórica constituía um saber dominado coletivamente ou compartilhado coletivamente também por arquitetos e comitentes daquele tempo, reis, governadores, portugueses, muitos deles engenheiros, que ergueram muitas de nossas cidades. Elas também tinham um discurso a desempenhar, circunstanciado ao tempo histórico, político e religioso delas, seus conceitos e pressupostos que nós precisamos considerar historicamente. Do contrário, estaremos apagando uma parte determinante dessa história. Conhecer melhor esse mundo é compreender também o que diziam os arquitetos, seja em forma de textos, seja em forma de edifícios e cidades. Muito obrigado. Bom, então, eu agradeço ao Rodrigo por nos apresentar a sua inovadora e relevante proposta de revisão da fábrica arquitetônica e urbanística colonial à luz desses conceitos, preceitos e doutrinas que vigoraram em seu tempo e aí a retórica é um campo extremamente importante para as suas pesquisas. Seguindo o formato que vem sendo usado aqui nas jornadas, nós vamos deixar o debate e o sorteio dos livros para o final. Então, eu passo agora a algo que poderia ser totalmente desnecessário, que é a apresentação do Hansen para todos aqueles que estudam retórica, que é o autor cujas obras são incontornáveis. Mas, exercendo a minha função, eu faço, então, uma breve apresentação do João Adolfo Hansen, que é mestre e doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, instituição central onde desenvolveu sua carreira acadêmica, atualmente é professor titular aposentado da USP, que recentemente lhe outorgou o título de professor emérito. Então, dentre os diversos livros que publicou, em torno de 22, segundo o currículo Lattes, eu destaco alguns que são mais diretamente relacionados a questões retóricas e começo com o livro pioneiro que provocou uma mudança teórico-metodológica, poderíamos falar em Revolução Copernicana, no campo dos estudos seis cientistas no Brasil, a sátira e o engenho Gregório de Matos e a Bahia no século XVII, que foi publicada inicialmente em 1989, com uma edição ampliada em 2004. Outra publicação muito relevante também foi a organização, junto com Marcelo Moreira, da primeira edição crítica da obra poética, atribuída a Gregório de Matos, especificamente do Códice Ascêncio Cunha. Foi publicada em quatro volumes em 2013 e eu destaco o quinto volume que acompanhou a publicação do Códice, que é um volume extremamente importante para todos que estudamos Gregório de Matos, intitulado Para que todos entendais, poesia atribuída a Gregório de Matos e Guerra, letrados, manuscritura retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e XVIII. Também destaca a organização do volume intitulado Cartas do Brasil de Antônio Vieira, que traz uma longa e esclarecedora introdução à epistolografia do jesuíta. Destaco igualmente a organização e o estudo crítico do volume sétimo do tomo 2 da obra completa do padre Antônio Vieira, dedicado aos sermões à Nossa Senhora e esse livro foi publicado em Portugal pelo Círculo de Leitores e no Brasil pela Edições Loyola. Mais um livro importante, Alegoria, Construção e Interpretação da Metáfora e, bom, acho que agora fiz uma seleção, haveria muitas outras obras a mencionar. É com grande satisfação, então, que eu passo a palavra ao querido Hansen, cuja apresentação tem por título Significações Antigas e Modernas do Termo Retórica. Bom, eu começo agradecendo as suas palavras como sempre extremamente generosas e muito gentis e agradeço também o convite e eu não estava sabendo da morte da mãe do Narbal e eu só posso dizer que eu sinto, que eu sinto muito que eu dou os meus sentimentos. Agora, para lhes falar desse tema que me foi proposto sobre a retórica, eu pensei em falar de coisas modernas e de coisas antigas e talvez fosse interessante começar por coisas que, como eu, são muito velhas e eu começaria lembrando que, para nós que somos modernos ou pós-modernos, a retórica antiga não é propriamente uma evidência. Isso porque a organização social da cidade antiga grega, latina e as outras que herdaram Grécia e Roma, a questão do ser, a mímesis, a verdade, a verossimilhança, a metafísica, a comunicação oral, o decoro, a persuasão que o discurso antigo pressumpunha, pertence, evidentemente, é uma episteme metafísica substancialista ou, depois, teológica, que é outra e que, para nós, está morta e também eliminada nas reflexões sobre o signo e sobre as práticas da literatura fundadas no final do século XVIII, iluminista e romântico. desde então, como... Desculpe. Ligar o telefone. Desde então, como dizia o Roland Barthes, a retórica é um objeto histórico, a retórica antiga. Se isso é óbvio, eu acho que a retórica está morta porque as práticas que a constituiu estão mortas, talvez seja óbvio que hoje a gente possa falar de retórica numa operação de cunho arqueológico ou histórico que, a partir de resíduos do morto, constrói um verossímil do que teria sido o seu corpo ou seu corpus doutrinário numa prática antiga. Agora, bem outra coisa, eu acho, é o valor de uso das apropriações das retóricas antigas hoje. Quer dizer, que usos são feitos dela? É anacronismo? É teorística? É estetização? É um reacionarismo? É cinismo? É um modismo pós-moderno ou pós-utópico? Quer dizer, qual é o sentido político das apropriações dos discursos retóricos? E que espécie de tradição se produz quando a gente fala do passado? E ainda, a retórica teria ainda alguma eficácia teórica, historiográfica e crítica na discussão do signo hoje, em 2021? E na sociedade hoje, que é uma sociedade informática, performática, a retórica tem vez? Quer dizer, quem persuade quem nesse universo nosso, capitalista, dominada pelo petismo da mercadoria? A pergunta é quem fala? E a outra pergunta é para quê? E uma terceira seria para quem? Vocês se lembram que um francês que é o Paul Requin, ele reativou a retórica e a poética aristotélicas, quando ele tratou da metáfora. E ele propôs, então, que na Grécia antiga, a retórica cobria três grandes campos. E ele lembrou que ela era uma teoria geral da argumentação entendida por ele, a Requin, como a principal articulação da retórica. e com isso ele imediatamente mostrou que na antiguidade havia uma relação imediata da prática retórica com a lógica e com a filosofia. E nesse sentido ele também propôs uma segunda coisa, a retórica antiga ela também poderia ser pensada como uma teoria da elocução ou uma teoria da produção de discursos. ele lembrou que hoje a gente entende por retórica aquilo que a gente encontra nos manuais ainda da escola secundária e os tropos e figuras e o Requin lembrando isso vocês se lembram também que ele via uma das causas da morte ou do desaparecimento da retórica como era efetivada na antiguidade na própria redução dos seus campos de ação. E assim ele lembrou que a compreensão de retórica como efeito ornamental em vários momentos dos quais o definitivo teria sido o século XVIII iluminista e romântico que teria reduzido radicalmente uma tríade aristotélica que é Nimesis Poieses de Catarses a uma estilística e uma estilística que desde o século XVIII romântico passou a ser entendida psicologicamente e muitas vezes psicologisticamente como uma catarse expressiva desde o romantismo quer dizer vejo como essa metáfora demonstra o sofrimento intuitivo da alma desse homem ou desse poeta e nesse sentido se destruiu desde o século XVIII lembrou Rican uma relação que as práticas retóricas tinham com a dialética que era uma técnica associada à lógica que unia sempre a retórica à filosofia e que nesse sentido a retórica no fim de XVIII ela passou a ser entendida como algo fútil algo inútil e que seria um resto embolorado empoeirado que acabou sendo reduzido como acontece até hoje nas gramáticas ou nos livros didáticos de língua portuguesa na classificação de figuras de estilo com que a gente ainda usa para torturar os meninos que vão fazer vestibular porque ainda cai no vestibular um trecho em que ele tem que descobrir se é metáforo ou metonímia a figura indicada ou se é uma cinédote agora todas as outras figuras ou tropos que são sintáticos ficaram praticamente totalmente elibidos e reduzidos principalmente quando a partir do Jacobson a gente pode também ter novas definições de operações linguísticas como a metáfora que condensa no eixo da seleção do paradigma linguístico e a metonímia como no eixo da combinatória sintática aquilo que desloca a metáfora a metáfora a metáfora condensa metonímia e a metonímia desloca a metáfora e nós falamos desse modo de modo também associado na psicanálise por exemplo lacaniana ao Freud e como técnicas de interpretação né agora justamente em 1970 eu lembro um outro francês que é o Gerard Genette o Genette escreveu um belo texto chamado A Retórica Restrita em que ele justamente tratou da redução progressiva da redução histórica muito datada do campo geral da retórica antiga e mostrou o Genette que na Roma do século I depois de Cristo num texto chamado Diálogo sobre os Oradores um historiador romano que é o Tácito ele já via no fim das instituições republicanas de Roma uma das causas do desaparecimento do gênero deliberativo aquele gênero que publicamente o orador vai e propõe devemos ou não enforcar Bolsonaro então a gente decide se isso é um bem ou se isso é um mal deliberando como as instituições republicanas na Roma dos Césares desapareciam não havia mais evidentemente liberdade política para discutir o que interessia ou o que interessava a urbe a urbes a cidade então nesse sentido talvez também o desaparecimento de um outro gênero que era o demonstrativo o epidítico grego que a gente celebrava como um gênero festivo as ocasiões cívicas e nesse sentido o Geneto lembra também que na chamada idade média no trivium medieval a retórica seria como que esmagada do lado pela dialética que passou a dar conta do que na retórica antiga era a invenção o armazenamento dos topos e dos lugares comuns e do outro lado a gramática que trataria do que na retórica antiga era dispositivo era a disposição do discurso em várias ordens e por isso sobrou já na chamada idade média como um objeto especificamente retórico aquela parte que era a lexis ou então a ilocutio ou a ilocução que os medievais chamaram de colores retórica quer dizer cores retóricas ou se vocês preferirem ornatos do discurso ou ornamentos do discurso e depois ainda o Genete lembra no chamado classicismo francês no século XVII foi a ideia de que os franceses os literatos franceses propuseram como cânone a ser imitado por outros literatos dois poetas o Homero grego e o Virgílio romano e com isso eles deslocaram dois grandes oradores um grego que era o Demóstrum e outro latino que era o Cício isso então ficou intensificado segundo o Genete já no século XVII francês a ideia de que por retórica a gente entendia o estudo da lexis ou seja o estudo da ornamentação de um discurso e chamadas as tropos e as figuras do estilo e nesse sentido quer dizer quando chega o fim do século XVIII e já o XIX na Europa os românticos principalmente os românticos franceses também os ingleses e os alemães mas principalmente os franceses que estavam treinadinhos na leitura de tratados de Marseille e do Fontanier que tinham escrito coisas sobre a retórica e que eram classificações de tropos e figuras entendidas como artifício ou seja o ornamento é um artifício que a gente aplica para ornamentar para enfeitar um discurso que romanticamente poderia ser simples como expressão natural da minha alma ou do meu gênio ou da minha psicologia eles começaram justamente a classificar a retórica como artifício e então eles começaram a dizer que a retórica em geral ela era árida ela era seca ela era também pedante e ela era um modo extremamente artificial e artificioso de dizer coisas que nós poderíamos dizer naturalmente sem nenhum artifício e com isso no século 19 os românticos incorporaram as críticas que um filósofo o Immanuel Kant o Kant tinha feito contra a retórica a retórica como artifício agora a gente herdou isso na medida que o romantismo forma a dita nacionalidade a gente herdou essa ideologia romântica e que faz com que a gente esqueça muita coisa então a gente vê por exemplo a jornalista ela chega para o político e fala assim mas por favor sem retórica o senhor o senhor pode me dizer o que o senhor acha da situação do país agora a jornalista tadinha ela não fala ela está sendo falada pela ideologia romântica que pressupõe uma coisa totalmente absurda que é possível a gente falar fora da cultura ou seja falar sem o artifício do simbólico nós somos nós não somos animais isso é uma bobagem a gente é um ser radicalmente simbólico e sendo simbólico o artifício é tudo mas a gente também teve essa formação romântica que faz com que as pessoas ah isso é só retórica sem pensar que a própria formulação isso é só retórica é uma formulação retoricamente construída então nesse sentido quer dizer o Paul Ricard ele também foi capaz de encontrar na teoria que o Aristóteles tinha feito sobre a metáfora e que o Aristóteles desenvolve na retórica e na poética ele Paul Ricard ele aproveitou essa teorização essa discussão aristotélica para pensar uma função produtiva e não meramente representativa ou expressiva da Mimesis e nesse sentido recuperando a ideia grega da Mimesis como poien como produzir como fazer e não só a coisa latina da imitatio como imitação e nesse sentido ele propôs justamente que a retórica ela seria utilíssima para a gente pensar práticas artistas modernas e contemporâneas que por definição são práticas que negam a imitação são práticas que afirmam uma radical originalidade desde aquele dadaísta que disse tudo que o artista costa é arte então quer dizer para discutir esses eventos radicalmente singulares que são as obras modernas que são feitas sem nenhum modelo a priori e sem nenhum sentido imitativo e nesse sentido vocês se lembram o Paul Ricard ele retomou arqueologicamente eu diria usando elementos linguísticos da linguística do Saussure mas também do Romaniato e elementos de hermenêutica ele recuperou duas grandes dimensões da poiesis e da mimesis como Aristóteles tinha definido que são as dimensões que depois principalmente no século XVIII com os românticos tinham sido apagadas e o Ricard então propôs novamente uma retomada do termo retórica não no sentido negativo que tinha desde os românticos isso é só retórica isso é falso isso é fingido isso é sofista isso é mentiroso isso é artificial mas no sentido ativo do poiente do produzir né e nesse sentido também vocês se lembram que outros teóricos no século XX eu lembro aqui o Perelman e a Lucie Kitekar o preste Kitekar ela é um livro já antigo de 1952 chamado Rhetorica e Filosofia por uma teoria da argumentação que é retórica e filosofia por uma teoria da argumentação o Chayne e a Lucie eles fizeram uma análise de um material discursivo muito disperso e eles procuraram nesse material discursivo estabeleceu que eles chamaram uma lógica dos juízos de valor e chegaram então a conclusão de que quando se trata de estabelecer socialmente ou culturalmente ou mesmo individualmente num diálogo numa convenção o que é preferível o que é aceitável ou o que é razoável ele vai dizer assim que os raciocínios eles não são deduções lógicas formalmente corretas que parte do geral para chegar num particular e nem ao contrário em induções que sai do particular qualquer para chegar num grande geral mas eles mostraram que a gente utiliza de argumentação aleatória de toda espécie quando a gente quer ter razão e nesse sentido a ideia de que a retórica antiga a retórica sistematizada pelo Aristóteles e depois pelos latinos eles mostraram isso que a retórica antiga já tinha desenvolvido uma lógica dos juízos de valor e que daí também o interesse que eles demonstraram pela retórica antiga que com isso foi mais ou menos reavivada porque disseram que a retórica antiga permitia ela fornecia elementos para cobrir como eles chamam todo o campo do pensamento não formalizado quer dizer daquele pensamento que aparentemente é intuitivo ou se fala de qualquer modo agora vocês sabem também que na França principalmente a partir da linguística a partir do social e depois das formulações que a escola de Praga principalmente o Jacobson fizeram para a linguística e depois com o desenvolvimento de uma disciplina que nos franceses chamavam semiologia e que os ingleses e americanos chamavam de semiótica eles propuseram vários estudos principalmente nos anos 60 que retomavam o chamado formalismo russo no começo do século XX e o estruturalismo tcheco e com isso eles construíram a partir por exemplo do Vladimir próprio e com outros a ideia de uma poética e de uma narratologia em bases chamadas bases científicas então nesse sentido eu lembro aqui vocês se lembram que um dos trabalhos principais é um texto chamado Rhetorique General quer dizer retórica geral de um grupo que usa uma letra grega NU o grupo NU da cidade de Liège na França e que generalizou como retórica o que eram apenas quatro tropos do estilo como metaplasmas então eles propuseram por exemplo a metáfora a metonímia a sinédito e um outro tropo como codificações dos efeitos de retórica então posso dizer esse discurso é metafórico esse discurso é metonímico esse discurso é sinédito e aí eu também posso utilizar outras codificações para analisar o discurso agora no século XX ainda estou lembrando muito genericamente eu estou simplesmente fazendo um mapeamento muito incompleto mas eu estou tentando lembrar coisas que para mim parecem básicas ou que para mim pelo menos quando eu fui estudar essas coisas para mim elas foram fundamentais eu lembro que no século XX a retórica passou também a ter muito interesse na definição do que foi chamado uma poética do inconsciente ou uma teoria produtiva de efeitos de sentido como ela tem na psicanálise quer dizer nas análises da condensação ou do deslocamento da Tramdeuton do Freud da análise e interpretação do sonho em que o Freud recorreu justamente essas duas figuras como eles chamavam são tropos quer dizer a metáfora que por semelhança condensa as significações e a metonímia que por parte pelo todo ou todo pela parte por parcialidade desloca as significações e daí também toda uma teoria que a gente vai encontrar em bases nominalistas em bases totalmente formalistas também que a gente encontra em textos dos anos 60 70 80 e que foram atrás do Nietzsche e atrás do Martin Heidegger discutindo aquilo que foi chamado uma desconstrução do platonismo então entendendo por platonismo não só a filosofia os diálogos do Platão mas toda a noção metafísica de origem de finalidade de telos de unidade de evolução de verdade de consciência de nimes de verossimilhança e de representação e nesse caso a gente tem por exemplo na França principalmente de novo a partir dessas do Freud e do do Lacan a gente tem pelo menos quatro grandes nomes que decorrem disso e nos quais a retórica é um dispositivo sempre presente nas análises e nas interpretações de discursos que eles propuseram um deles é o Derrida outro deles é o Michel Foucault outro deles é o Deleuze e outro deles é menos conhecido mas é o Jean-François Lyotard quer dizer Lyotard Deleuze Foucault Derrida em que neles o termo retórica ele deixou de ser entendido romanticamente como algo negativo como algo artificioso como uma técnica do falso da mentira da manipulação mas eles veem retórica positivamente e nesse sentido há uma certa simpatia associando retórica a uma técnica associada a determinados efeitos de significação e de sentido que foi muito estratégica eu lembro por exemplo todo o projeto que o Michel Foucault fez de fazer uma genealogia de uma história da verdade no ocidente e que por isso implicava imediatamente o estudo dos mecanismos dos dispositivos de poder operando nos discursos e nesse sentido a ideia também como esses discursos que pretendem ser verdade eles também sempre estão operando com noções como origem Deus origem ser e também telos finalidade fim quer dizer no meu princípio está o meu fim como dizia um poeta então nesse sentido a gente viu também já no Lyotard já na polêmica de 84 que ele teve com aquele filósofo alemão Habermas a postulação que o Lyotard fez de que o chamado pós-moderno seria um tempo em que não há nenhuma macro-narrativa mais que pudesse totalizar o sentido final da história humana e que nesse sentido dizia o Lyotard tudo em sociedade se resolveria em jogos de discursos sempre parciais sempre particulares sempre pontuais com regras tópicas que lembram sempre aquela coisa grega aquela coisa dos chamados sofistas que é o kairós quer dizer o senso da oportunidade quer dizer o que é mais oportunidade de dizer aqui e agora e nesse sentido a ideia também que o Lyotard defendeu e que essa ideia pós-moderna é que a gente teria vivido no ocidente desde o iluminismo desde o século XVIII desde a revolução francesa e o romantismo um conjunto de representações que proporiam que a história tenha um sentido esse sentido podia ser ou um sentido liberal ou um sentido marxista ou um sentido de acumulação progressiva de riquezas e distribuição ou um sentido revolucionário de destruição da ordem existente e substituição dela por uma nova ordem que a gente queria também nas sociedades ditas comunistas e que tudo isso desde os anos 80 teria sido jogado para o espaço e realmente foi jogado para o espaço quer dizer o que aconteceu por exemplo com o trabalho quando a computação permitiu por exemplo na fábrica fazendo lâmina de barbear que havia em Confins a gente tinha dois mil operários a gente demite mil novecentos e noventa e oito e mantém só dois um que controla o computador no input que vai fazer a lâmina e outro que controla a qualidade final da lâmina agora o que aconteceu com os mil novecentos e noventa e oito esse desenvolvimento tecnológico feroz rapidíssimo que veio eles ficaram sem emprego e o que aconteceu com a ideia que vinha desde o século dezoito principalmente mas dezenove de revolução foi para o espaço foi para o espaço essa ideia então nesse sentido quer dizer o chamado pós-moderno que a gente viveu não sei se a gente vive até hoje foi essa ideia de que o tempo tinha perdido aquele sentido evolutivo dialético crítico que a experiência histórica tinha assumido desde a revolução francesa e no qual os jogos retóricos eram decisivos na decisão do sentido exato verdadeiro ou falso ou pseudo ou mentiroso que a gente dava para a experiência histórica quer dizer desde o fim dos anos 80 1980 1990 que o chamado pós-moderno liberou geral o mundo então ficou japonês depois ele ficou chinês ele se miniaturizou e nesse sentido a gente não tem mais a ideia de um sentido orientado da experiência do tempo histórico o pós-moderno é isso quer dizer é o liberou geral e que então os jogos retóricos voltaram agora como apenas jogos parciais sem nenhuma pretensão de totalizar nada porque a ideia é de que o iluminismo tinha acabado o iluminismo tinha acabado e nesse sentido a gente poderia lembrar também uma coisa que o Lyotard fez quando ele propôs a leitura do Perihipsus quando ele foi ler o longino o pseudo longino o sublime e ele propôs que o estado da realidade dita pós-moderna que ainda é o nosso é impossível de ser totalizado numa macro narrativa que antes tinha havido macro narrativa os românticos inventaram macro narrativa um filósofo como o Hegel tinha toda uma teoria da história depois os marxistas que se apropriaram do Hegel e deram um sentido material e materialista para a experiência da história também tinham um sentido para o tempo agora diz o Lyotard a partir do sublime a ideia de que as mudanças materiais e sociais que tinham ocorrido no fim do século XX no planeta impediam agora a existência de macro histórias e impediam a ideia de uma macro narrativa que totalizaria o sentido final da história humana num mundo de abolição da propriedade privada no mundo comunista etc e que nesse sentido a ideia de que esse sentido só poderia ser presentado de maneira negativa só pelo avesso e aí a ideia também que o que a gente encontra até hoje quer dizer nas práticas artísticas contemporâneas elas são bestas é uma radical tolice uma bobagem elas são estúpidas e elas tratam sempre de um efeito de mais radical banalidade vazia do espectador a gente não consegue entender o que a gente está experimentando por exemplo numa escultura contemporânea numa pintura contemporânea porque também não são mais pintura nem escultura é um evento de algo em que justamente a noção antiga a noção de sublime ela aparece de modo negativo como representação negativa da nossa impossibilidade de entender e de definir o infinito da realidade inexpressa e inexpressiva da realidade que hoje ela é radicalmente intotalizável então nesse sentido quer dizer a gente vai descobrir que a retórica ela sempre teve presente principalmente desde o século XVIII mesmo quando se tratava de afirmar uma expressão subjetiva psicológica imediata como os românticos fizeram mas que ela ainda era um elemento útil para formalizar as práticas simbólicas agora desde o fim do século XX a retórica ela ficou como o nome de jogos de linguagem parciais que são definíveis só segundo regras particulares parciais eventuais que só se realizam naquele evento mas que não poderiam de modo algum ser generalizadas como um sistema válido para outros eventos a ideia de uma singularidade radical dos eventos que acontecem na ordem do tempo e nesse sentido também até hoje o que faz sucesso estudar retórica por exemplo na universidade norte-americana onde ainda é moda os adeptos do Derrida praticarem o desconstrucionismo então a gente tem toda essa coisa norte-americana do politicamente correto em que por exemplo a retórica ainda é um instrumento que permite a gente criticar retóricamente a retórica de um discurso do macho branco dominante a retórica de um discurso totalitário fascista a retórica do discurso adulto que não permite a livre manifestação da retórica da criança então quer dizer milhares de retóricas e geralmente numa luta porque o social é sempre guerra então nesse sentido eu lembro também uma coisa não sei se eu estou falando muito demais mas eu lembro também que justamente o Jacques Lacan o psicanalista que trabalharia com retórica o tempo todo ouvindo os seus pacientes ele que falou que era impossível definir retórica porque ele dizia todo enunciado sobre retórica é um enunciado retoricamente formulado e quer dizer isso é válido quando a gente lembra o modo como ele Lacan que é moderno e que é radicalmente nominalista ele pressupunha justamente a tópica freudiana do inconsciente e a ideia de que seria possível entender retórica linguisticamente como um efeito da estrutura da língua que ele chama la langue que seria ordenada segundo os dois grandes tropos a metáfora a metáfora que é uma dessas significações e a metáfora que desloca as significações e que ele Lacan buscou justamente na fonologia nos estudos que o Freud tinha feito o sonho e também nos estudos que um grande linguista que é o Roma Jacobson tinha feito sobre a afasia e as dificuldades do discurso principalmente em crianças e nesse sentido quer dizer a gente diz lacanianamente que é impossível definir retórica porque é impossível definir aquilo que nos constitui porque segundo o Lacan nós também somos efeitos da estrutura linguística que se fala em nós e nos ordena inconscientemente como um efeito dela estrutura então nesse sentido quer dizer ele está sempre também pensando como nós somos o tempo todo metáforas metoninas e como nós nos deslocamos quando falamos ou como andimos segundo uma cadeia significante do nosso desejo que praticamente é sempre cego e nesse sentido ele vai dizer vocês se lembram o Lacan quando ele teoriza a própria prática psicanalítica dele é que ele está aí tentando formular na psicanálise dele uma teoria da retórica do inconsciente na prática psicanalítica e nesse sentido ele dizia assim em que ele entende ele entende por retórica um sistema de efeitos de discurso que são ordenados segundo os dois paradigmas que ele aprendeu no Jacobson ou seja a metáfora que é o eixo da seleção do paradigma lá do social a metáfora que condensa as significações e a metonima que é o eixo da combinatória do discurso que se relaciona com o que vem antes e o que vem depois e que deslota do discurso então a ideia lacaniana do de retórica seria justamente isso por retórica eu da placão e nós os psicanalistas que seguimos no século XX XXI a psicanálise de Lacan que retomou Freud então nessa brilhante linha Freud Lacan é a definição eu diria mais aguda que se fez no século XX de retórica mas deslocando aquilo que era meramente latinamente uma técnica retórica uma técnica de escorrer uma técnica de discursar para chegar a uma estrutura constitutiva do nosso da nosso inconsciente e do nosso ser enquanto homens enquanto gente então nesse sentido a ideia dele que a gente fala e a gente pensa está falando mas nós estamos sendo falados pela estrutura linguística que nos precede na ordem da história e que faz com que a gente seja mais falado do que falante quando a gente fala ou quando a gente escreve então nesse sentido a ideia também de que a gente está continuamente numa experiência descontínua continuamente numa experiência polissêmica de múltiplas significações de sentido e continuamente num deslocamento metonímico eu falo e eu falo pedaços eu falo partes pelo todo partes pelo todo fragmentos que deslocam o meu próprio eu que não tem o próprio que desloca o meu eu enquanto eu falo e ao mesmo tempo uma condensação metafórica de punções quer dizer eu sou um ser humano um ser vivo eu fiz papai mamãe e uma cena primordial sexo sexualidade papapá então eu estou sendo estruturado por punções então nesse sentido quer dizer a gente está a gente observou no século XX uma recuperação de dispositivos da retórica antiga que vocês sabem entre gregos e romanos era uma técnica de falar na ágora ou de falar na cidade de falar no senado e que depois foi recuperada na chamada idade média por padres e depois ainda se manteve ativa até o século XVIII quando os iluministas a desqualificaram e ao mesmo tempo a valorizaram e quando com os primeiros românticos do XVIII começou a aparecer a noção de indivíduo e a ideia de que tudo que o artista cuspia era arte então aí a retórica também como técnica de interpretação técnica de formulação de escrita ou de expressão e no século XX principalmente com a experiência do Freud e a experiência da antropologia estrutural do Levi-Strauss e a experiência da linguística estrutural do Roman Jacobson quer dizer Saussure e Jacobson Levi-Strauss Freud e Lacan a convergência antropologia a psicanálise e a a linguística estrutural que fizeram redefinições da retórica antiga mas agora adaptando a retórica quase que a ideia de que a retórica seria aquilo que apenas o lapso o humor o nonsense são capazes de dizer o sentido quer dizer qual é o sentido do que eu digo quando eu digo o Jules Deleuze vocês se lembram na lógica do sentido ou no diferença e repetição propuseram isso agora ele propôs uma coisa que eu acho muito legal o Deleuze ele propôs que a única coisa que diz o que a retórica opera é a literatura e a literatura porque a literatura ela finge não saber o que ela faz mas ela justamente por isso segundo Deleuze a literatura põe em cena ela dramatiza os processos desse não saber constitutivo do sujeito como personagem e os seus fantasmas ou seja a literatura finge a ignorância do fingimento retórico a literatura o tempo todo ela finge que ela é natural quando ela é um artifício radical então nessa naturalidade que ela propõe o artifício ela seria a disciplina o conjunto de discursos segundo o Deleuze mas isso a partir do Foucault e a partir de outros que no século XX sistematizaria o nosso conhecimento e a nossa experiência histórica quer dizer nós somos homens nós somos mortais as nossas sociedades passam e a estrutura simbólica ela vai ser justamente aquilo que nos ordena aquilo que o Lacan vai propor a minha psicanálise vai dizer a minha psicanálise é uma tentativa de fazer a ordem dos deslocamentos do inconsciente então nesse sentido quer dizer eu estou falando 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 e teria mais coisas para falar mas acho que eu estou falando demais eu espero ter dito alguma coisa que eu tenha mais coisas para falar nós podemos discutir se vocês quiserem coisas mais dessas aproximações ditas modernas e pós-modernas da retórica ou então a gente pode falar de coisas mais antigas e coisas velhas e coisas que hoje estão arquivadas coisas que estão mortas no nosso mundo dito pós-moderno pós-pós pós-tudo 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 eu nem sei o que é muito bem esse mundo parece que ele é chinês de plástico é uma coisa esquisita eu sempre penso que ela é muito estranha mas a gente aprende muitas coisas com esses autores é magnífico pensar um romanhato o Lévi-Strauss o Lévi-Strauss é daqui vocês sabem na década de 30 ele veio fundar o USP eu li na biografia dele que quando ele estava para ser recontratado acho que em 1936 um homem aqui de São Paulo que era o dono do jornal Estadão o Dura de Mesquita ele proibiu que a USP contratasse o Flávio de Lévi-Strauss novamente porque ele era comunista então o Lévi-Strauss que era judeu também ele não pôde voltar para a França porque os nazistas estavam chegando e os nazistas não são muito legais os nazistas gostam de matar judeus então o que que ele fez o Lévi-Strauss ele foi para New York e em Nova York ele encontrou um outro russinho um russinho chamado Roman e o Lévi-Strauss ensinou para ele Lévi-Strauss ele conta isso a a fonologia e o Lévi-Strauss fez essa hipótese de que se na língua a gente pode reduzir traços diferenciais mínimos que são os problemas porque ele não faz isso com as culturas inventando mitenas então no Museu do Homem o Lévi-Strauss fez isso depois mais tarde quando acabou a segunda guerra mundial mas no Museu do Homem em Paris não sei se lembra ele fez isso ele mandou fazer dois varais e ele resolveu estudar a retórica do mito e como ele inventou a retórica do mito baseado justamente no Roman e Atoms na fonologia ele reduziu os mitos sul-americanos que ele tinha coletado a mitemas e ele fez nos dois varais de aço no salão lá do Museu do Homem tinha uns 30 40 metros de cumprimento o salão em cartolina um mito uma unidade e outra unidade então ele ficava num canto da sala e ele diz que ele lia a estrutura do mito lendo os mitemas a partir da ideia do gato de que qualquer enunciado linguístico ele é feito por fonemas e com isso daí ele inventou a antropologia estrutural mas que também opera como uma retórica se vocês pensarem que retórica como uma técnica de discorrer e de escrever também é uma técnica de dispor de uma técnica de inventar eu acho magnífico que esses grandes caras tenham vivido alguns passaram por aqui foram embora porque não dava fé como não deu não sei ou dá talvez dê eu não sei se eu falo demais desculpa mas o Guimarães Rosa diz é melhor falar bobagem do que calar besteiras quer dizer a gente está sempre na total ignorância então é melhor falar desculpe se acha que deu pé por favor paramos aqui agradeço ao queridíssimo Hansen por essa aula tão abrangente e tão esclarecedora sobre as diversas significações do termo retórica ao longo da história e sobre muitas outras coisas a gente ficaria aqui ouvindo você falar durante muito tempo para seguir a nossa programação nós vamos fazer agora o primeiro sorteio e o primeiro sorteio que vai ser feito vai ser do livro do Rodrigo Bastos então acho que já está tudo pronto para o sorteio e logo em seguida a gente vai ter um pouco de debate que a gente tem um pequeno tempo ainda para isso né e aí está sendo feito o sorteio olha o sorteador que legal número nove só não consigo ler Fabiana Lisboa Ramos Menezes Fabiana Lisboa Ramos Menezes sortuda que legal é excelente esse livro né sim então no final faremos sorteio dos outros dois livros então nós temos já algumas perguntas que foram colocadas aqui nos comentários então a primeira foi da aqui da Elcira para o Rodrigo né que está aqui né Rodrigo você concorda que a espontaneidade a irregularidade mesmo a desorganização na arquitetura das cidades colaboram para reforçar o imaginário da malemolência do brasileiro por outro lado as cidades planejadas são nesse sentido uma tentativa de controle e ao mesmo tempo uma tentativa de projetar uma imagem mais positiva dos brasileiros você concorda? Obrigado Obrigado Ana Obrigado Elcira pela pergunta a pergunta é é vasta é vou esboçar aqui uma uma resposta para ela na verdade eu vou continuar pensando certamente mas é possível o que a gente conhece desses discursos feitos sobre a espontaneidade sobre a irregularidade que sim eles foram os discursos foram efetivos se a gente pensar no Mário de Andrade justificando o popular o verso livre e toda uma recuperação que ele faz quando ele viaja para Minas com os outros modernistas depois vai para o norte para o nordeste e ele defende e não só ele mas muitos na arquitetura do Sul Costa defendia também uma nobreza construtiva uma simplicidade ao mesmo tempo formal e bela todas essas poéticas vão ser efetivas para construir esses discursos serão efetivos então a espontaneidade vai sim eu acho operar para salvaguardar essa imagem do jeitinho da malemolência da criatividade sem dúvida agora a gente poderia pensar se essa desorganização ela existe efetivamente aí eu acho que por exemplo para esses discursos ela existia e ela era uma potencial resposta à regra ao controle à ordem metropolitanas Portugal igreja naquele livro do Mário de Andrade acho que de 28 a arte religiosa ele vai falar que assim em Minas não teve a religião não foi assim tão regulada ela foi mais livre e ali o artista popular mestiço pôde criar livremente uma arte nacional então esses discursos do espontâneo servirão com certeza a construção dessas poéticas todas agora sobre o planejamento hoje ser um controle se a gente pensar também nesse tempo o Pereira Passos retira ali populações do centro e elas vão tornar-se numerosas nos morros e favelas do Rio de Janeiro o Agache um tempo depois vai fazer isso no Rio também o Lacerda vai defender nos anos 60 a retirada das favelas a remoção de todo mundo ou seja a propaganda militar em 75 vai defender que o espontâneo das favelas precisa ser estirpado então se por um lado o discurso do espontâneo do popular foi útil para construir muitas poéticas por outro lado o discurso da ordem para estirpar tudo isso eu não sei aí nesse caso eu não acho que constrói uma imagem mais positiva do brasileiro eu acho que ela serve ideologicamente para de algum modo cortar assim não só o que poderia existir de malemolência mesmo se ela existe enquanto fato mas é uma estratégia de controle sim aí eu concordo com você agora o planejamento para nós hoje urbano pensando agora no ponto de vista dos arquitetos e planejadores urbanistas será que a gente consegue realmente controlar ou planejar as cidades porque a cidade como o João falou agora há pouco tudo virou mercadoria os terrenos são mercadorias a arquitetura virou mercadoria a gente fica discutindo planejamento planos diretores o estatuto da cidade que foi estipulado e depois foi enfim de algum modo desconstituído enquanto tentativa de construção de uma ordem social mais democrática mais justa então eu acho que efetivamente quanto à segunda parte se a gente teve discursos de controle para realmente eliminar o que poderia haver de criativo e popular eu não sei se a gente enquanto arquiteto urbanistas ou políticos a gente realmente consegue planejar porque tudo virou mercadoria o terreno e a arquitetura são territórios de uma série de conflitos e forças que lutam para mais conquistar pela venda e pela imagem também nesse sentido a arquitetura também acaba constituindo um discurso de modernidade a gente vê quase tudo meio parecido aquela pasteurização arquitetônica a imagem das coisas é muito semelhante ao mesmo tempo destituída de um pensamento eu estou generalizando eu estou fazendo assim mas acho que eu me faço entender que a gente tem pouca ação efetiva não no sentido de construir uma imagem mais positiva dos brasileiros que eu acho que essa é até impossível hoje dadas as circunstâncias mas de constituir um solo ou um espaço público brasileiro em que a gente pudesse ter realmente malemolência criatividade liberdade isso muito bom legal olá então Rebeca Dias faz uma pergunta para o Hansen por favor Rebeca tá ela ela chegou a digitar a pergunta ela aparece aí ela tá aí é possível definir por adequação a retórica pós-moderna como a chamada arte sofística da antiguidade é interessante né para você para você comparar esses efeitos hitos pós-modernos com os efeitos da chamada arte sofística da antiguidade a gente seria pressupor também que há um platão solto por aí e que tá definindo o verdadeiro sentido das práticas da polis da cidade né mas eu acredito que será que há esse 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 filósofo platônico hoje a que a gente opõe os sofistas o filósofo platônico hoje é um lava de carvalho e ele tá fundamentando o fascismo é isso então nesse sentido a gente pode eu acredito fazer comparações mas historicamente eu pelo menos acredito não há nenhuma repetição no tempo quer dizer a primeira vez acontece a tragédia o tempo é sempre isso como disse a primeira vez na história é a tragédia que acontece morre todo mundo durante e morre todo mundo no fim é tudo trágico e a segunda vez é farsa é a farsa da tragédia quer dizer uma tragédia é farsesca que também é trágica então nesse sentido eu tenho impressão Rebeca que a gente pode evidentemente fazer comparações evidentemente mas não pode haver provavelmente uma adequação a gente não encontra historicamente um princípio de identidade entre as práticas artísticas ditas pós-modernas e práticas artísticas gregas pós-Platão eu acho que não há identidade tem semelhança mas a semelhança a gente aprendeu também com o próprio Platão ela é só semelhança ela não é identidade eu pessoalmente eu acho que historicamente não dá para a gente fazer essas coisas dizer que a gente está vivendo um neo-barroco um pós-moderno essas classificações elas são todas idealistas e mesmo mesmo quando eu digo que fulano de tarão sofista eu estou dizendo isso de uma perspectiva interessada que é a do Platão que também é uma perspectiva e não a perspectiva você concorda? quer dizer na cultura a gente tem que pensar no plural e não na unidade então nesse sentido eu acho que a própria classificação não vale a pena agora quando a gente estuda um pouco de retórica a gente tem justamente acesso a discutir procedimentos e técnicas do artifício mostrando que o artifício é sempre particular sempre datado por isso sempre histórico e mortal felizmente e por isso ele é sempre precário ele vai passar ele não pode ter pretensão de ser universal nesse sentido que eu penso quer dizer a gente pode fazer a comparação mas eu acho que a gente teria que justificar o porquê da comparação e aí a gente não consegue não fazer não sei o que você acha uma pergunta do Narbal querido professor Hansen a retórica entendida pelos contemporâneos como constitutiva de nós mesmos e do que compreendemos como mundo é correlata da compreensão que Protágoras e Górgias tinham de retórica provavelmente a gente pode estabelecer uma comparação quer dizer eu lembro quando eu fui aluno do professor Cavalcante na USP muitos anos parece no tempo do próprio Górgias faz muito tempo que a gente leu justamente o Protágoras e o Cavalcante dizia assim olha o perigo quando a gente lê Platão é que a gente pode sofrer de misologia a gente pode sofrer de ódio do discurso não tem ódio do discurso por favor pense que Platão é só um filósofo grego particular e eu aprendi isso muito bem com ele e quando a gente foi discutir justamente o Protágoras esses caras são admiráveis não é um Protágoras um Górgias mas evidentemente a gente os classificou platonicamente como sofistas e como sofistas a gente os pensa como técnicos do falso do pseudos da mentira da manipulação e eles não são nada disso eles são técnicos eu lembro que o Protágoras me dizia você quer que eu use mito que eu conte narrativa ou que eu faça por diálogo quer dizer ele domina várias técnicas e ele sabe que usar uma ou outra a gente chega a um resultado diferente então é interessante o relativo que ele propõe sobre a própria a noção de verdade é uma coisa que nós pós-modernos nós aprendemos isso com o fim das grandes narrativas como dizia outro nós também aprendemos a pensar nos jogos discursivos particulares sempre em situação toda a teoria dos jogos por exemplo que lógicos linguistas filósofos fizeram no fim do século XX e que ainda estão fazendo hoje é claro nesse sentido tem semelhança na proposição de uma teoria de jogo de discurso de hoje semelhança com aquilo que um protágoras propõe como técnicas herísticas técnicas de obter a vitória numa discussão na cidade grega eu vou usar a fábula eu vou usar o diálogo eu vou monologar eu vou citar mitos eu vou fazer qualquer outra coisa mas eu tenho a impressão que é só a semelhança e que a semelhança não é a identidade quer dizer a história é outra e nesse sentido eu acho que seria difícil eu tenho sempre uma estrutura eu não sei o que você acha eu tenho a estrutura agora evidentemente a gente pode achar a semelhança mas eu lembro a semelhança não é a identidade porque a história não se repressa a história não se repressa a cada momento ela é outra o que vocês acham por aí temos mais uma do Gabriel ao seu ver o entendimento lacaniano acerca da retórica poderia servir hoje aos propósitos de uma retórica argumentação que se insere na análise do discurso eu acho que sim lacan e freud quer dizer a condensação e o deslocamento a metáfora e a metonina que também são fundamentais como elementos da análise do discurso então nesse sentido eu acredito que o lacan naquilo que ele diz sobre uma tentativa dele ele disse que ele queria gramaticalizar a retórica quer dizer uma tentativa de abstrair um conceito de retórica na escrita dele e nesse sentido a ideia de que tentando fazer uma gramática da retórica ou seja reduzir a retórica a elementos mínimos como numa gramática a gente tem fonemas que depois se organizam em mortemas que se organizam em palavras que isso inclui em classes gramaticais com as quais a gente produz enunciados prazos discursos ele diz assim ele queria fazer uma gramática da retórica o lacan propôs que equivaleria a fazer uma teoria que diria o ser da retórica agora qual que é o ser da retórica e nesse sentido a própria retórica estaria eliminada diz o lacan quando a gente conseguisse dizer o ser dela mas ele lembrou também que isso foi o que o Platão tentou fazer no Fedor quando o Platão propôs uma boa retórica que era dele Platão contra uma má retórica pseudos falsa fingida mentirosa que era do que o Platão chamava o sofisto quer dizer o Platão propõe isso como a diacrítica quer dizer a estabelecimento do gênero do ser por meio da dialética platônica e nesse sentido mas o Lacan lembrou fazer uma uma teoria da retórica seria fazer uma meta linguagem uma linguagem sobre linguagem mas ele disse isso é impossível para nós por quê? porque a gente nunca escapa do inconsciente nós estamos dentro do inconsciente o inconsciente nos domina como uma linguagem não há metalinguagem o Lacan disse e nesse sentido não existe um fora da linguagem e dos efeitos da linguagem onde a gente pudesse se situar teoricamente para então falar olha é uma retórica dos efeitos ele disse que não que ao mesmo tempo que eu falo eu estou sendo falado por aquilo que eu digo e ao mesmo tempo que eu digo tentando condensar fazer um resumo sintetizar eu estou sendo deslocado porque o meu enunciado é temporal ele acontece no tempo então a metáfora que eu proponho é uma metonima ela é uma parte de um todo então quer dizer a gente está sempre em processo contínuo quer dizer alguns artistas tentaram dar conta disso um Joyce no Finnegan's Waker tentar fazer todas as linguagens do mundo virem para o texto dele é uma coisa ilegível quem quem lê Finnegan's Waker não dá para ler é ilegível mas foi mais ou menos essa ideia então é a pergunta que o Lacan acabou fazendo é como fazer uma teoria da retórica que não seja a priori já uma retórica quer dizer não tem um fora também nesse sentido a gente daria sempre essa ideia de a gente estar sempre na retórica dentro da retórica falando de retórica como um objeto retórico mas que não tem um fora quer dizer nós somos seres do discurso no discurso então a ideia moderna pós-moderna é que quando nós falamos nós somos falados e que nesse sentido não há um fora a partir do qual a gente fizesse a teoria é mais ou menos isso então fazendo uma outra pergunta dá tempo de responder qual seria o papel da retórica no mundo contemporâneo no qual triunfa a imagínica comunicação breve imediata ou menos eu acho que a retórica permite justamente a gente produzir a imagética produzir a comunicação breve e produzir a comunicação imediata e produzir o meme quer dizer eu estou dizendo que tudo isso também é retoricamente constituído ao mesmo tempo a retórica nos fornece uma referência da qual a gente pode fazer elementos teóricos para discutir o meme a comunicação imediata a comunicação breve a imagética então nesse sentido eu diria que a retórica pode nos servir hoje para ao mesmo tempo construir esses objetos simbólicos ou visuais ou discursivos ou visual discursivo simultaneamente e ao mesmo tempo teorizar isso que nós estamos fazendo ou que nós estamos sofrendo porque a gente está sendo bombardeado por isso então nesse sentido a retórica me parece que ela é algo básico ela está aí sempre é claro a gente precisaria tomar consciência dela não sei Rodrigo agora a pergunta para você a grande retórica é Jesus vou passar a pergunta para a Ana e para o João posso responder Ana já bem eu gostaria que o professor Rodrigo tratasse uma possível tensão entre certas particularidades locais arquitetônicas e uma grande retórica jesuíta é possível falar em um estilo jesuíta olha vários estudiosos se debruçaram sobre uma uma tentativa assim de evidenciar um estilo jesuíta na arquitetura inclusive nos tratados e nas cartas jesuítas já no século XVI falava-se muito no modo nostro que queria dizer muita coisa não vai dar para para discorrer tudo mas particularmente com relação à arquitetura havia no princípio uma necessidade decorosa de construir com simplicidade num estilo que em Portugal vai se chamar XAM por exemplo vai se falar de uma arquitetura XAM não muito ornamentada isso seria mais correspondente a um decoro jesuíta e o estilo portanto de uma construção não tão ornamentada não tão efusivamente ornada e luxuosa condiria melhor com o caráter da ordem então é possível falar nesse sentido é claro que com a com a contra-reforma isso muda contra-reforma num sentido mais mais tenso eu acho que não é essa tensão que você fala mas a controvérsia que vai aparecer entre católicos e calvinistas luteranos vai exigir dos jesuítas também e vai haver uma tensão dentro da própria ordem em representar a sua arquitetura de modo simples condizente com a vida de Jesus em resumo ou vai se representar ou se fazer uma arquitetura num estilo que já num período de necessidade de um discurso de poder vai requerer para a arquitetura a evidenciação da glória e da verdade absolutas defendidas pela igreja militante então vai se defender o cultos externos ou seja esse fausto ornamental representando uma dignidade e uma bem-aventurança que somente para os jesuítas e para os católicos a igreja em Roma poderia proporcionar agora a primeira parte da sua pergunta sobre particularidades locais se eu entendi corretamente a diferença entre formas e ornamentos numa arquitetura jesuítica em um espírito santo ou no nordeste há diferenças porque como e os jesuítas eram como o João falou e a Ana eram estudiosos de retórica muito estudiosos também da sua retórica arquitetônica vai portanto adequar esses materiais locais e representações que seriam necessárias em certos momentos para justamente exaltar finalidades que a arquitetura precisava representar então eu não sei se eu falaria em tensão mas em particularidade sim que vão estar sempre adequadas a esses locais onde essas arquiteturas serão construídas então no século XVI meados do XVI a gente vai ter a linha Chieta mesmo outras cidades que depois foram perderam suas arquiteturas jesuíticas uma arquitetura jesuítica muito simples mas a gente vai chegar lá em Salvador e vai ter a que hoje é a catedral era um colégio e uma igreja matriz de uma de uma ostentação necessárias não é exagero como os historiadores do barroco no final do XIX no meados do XIX vão dizer não é exagero aquele falso aquele luxo são estratégias retóricas na arquitetura de fazer-se presente uma glória correspondente àquele que fosse persuasivamente convencido a seguir a lei católica então é tudo necessário é tudo necessário e a arquitetura é uma evidência documental disso tudo eu posso falar uma coisinha só claro só o que o Rodrigo disse tão bem que eu lembro por exemplo quando a gente estuda esses tratados sobre técnicas da retórica que eram no século XVI XVII e ainda no XVIII neles a gente encontra sempre uma ideia que o ponto de vista de Deus é o fundamento de toda prática discursiva e de toda prática artística quer dizer Deus é o ponto fixo ou uma autoridade suprema que ordena a natureza mas que também ordena a história humana dando sentido para elas e nesse sentido Deus também está presente nas linguagens que refletem no mundo católico contra o mundo protestante a luz da graça inata quer dizer no mundo protestante o pecado original corrompeu totalmente a natureza humana e o homem está cego então é preciso um rei absolutista que a ferro e fogo impõe a ordem às bestas que são os homens agora no mundo católico não no mundo católico quer que apesar do pecado original os homens mantêm ainda acesa na consciência a cindérise ou seja aquele que nem um grilo falante a luz da graça inata está lá dentro acendendo então nesse sentido é a ideia de que o discurso mas também a forma pictórica na pintura ou a forma plástica na escultura ou na arquitetura eles também são modos técnicos de visualizar exteriormente no espaço e no tempo sempre um reflexo proporcionado da luz da graça divina aconselhando a consciência daquele homem daquele artista então nesse sentido eles faziam italiano nos tratados italianos eles fazem um trocadilho o disenho quer dizer o disenho o desenho que eles dizem assim disenho senho de dio o desenho é um anagrama do signo de Deus então a ideia de que existe no mundo católico a cindérise aquele momento em que eu vou agir e a minha consciência recebe a luz da graça que nem um grilo falante a cindérise diz não matarás não cometerás adulterio não roubarás não mentirás nesse momento é um ponto fixo que também regula todo o sistema das virtudes católicas e que são as virtudes que o nosso rei adota na ordenação dos códigos civis ético-políticos da cidade então é isso que o Rodrigo mostra tão bem no livro que é no texto que é a arquitetura como uma técnica artística de por meio de signos materiais no espaço mostrar a presença de Deus nas instituições portuguesas que são católicas contra reformistas contra então nesse sentido existe sim uma uma retórica apresenta que o Rodrigo gostava bom temos temos aí na tela mais uma pergunta e agora efetivamente vai ser a última por conta do tempo né da Daniele nossa amiga que estudou a matriz lá de do Pilar também lá em Ouro Preto né eu tenho uma dificuldade Daniele em entender que hoje a gente possa classificar qualquer tipo de arquitetos ou urbanistas eu sei que você trabalha muito nessa linha de recuperar ou de reconhecer essas estratégias poéticas e retóricas nas nos arquitetos contemporâneos né eu eu tenho um pouco de dificuldade assim eu gosto muito de ver seu trabalho eu aprendo muito vendo como você trabalha isso agora eu não sei também se como o João falou né eu acho que a gente pode pensar numa semelhança com com estratégias retóricas seja urbanismo tático seja arquitetura high-tech essas poéticas mais a cidade inteligente né se elas seriam realmente retóricas no que o João falou do ponto de vista de que o discurso é sempre uma um artifício sim agora eu não sei se a gente pode falar numa consciência retórica assim de realmente pensar um artifício de de construção elaborada eu acho que eu pelo menos tenho uma dificuldade não sei eu vou vou pensar e acho que a gente vai continuar conversando sobre isso agora identidade aí é uma outra questão que eu também acho que hoje é tão complicado hoje se fala tanto né no direito de fala ou nas identidades das comunidades e tal eu acho que para pensar em grupos específicos eu acho legal eu acho que é inclusive necessário a nossa situação de resistência atual mas eu acho que talvez elas tenham até dentro delas mesmas poéticas e termos que possam potencializar mais aquilo que a gente pode numa roda de retórica pensar como retórica mas eu acho que eles têm termos que talvez sejam mais efetivos e mais potentes para colocar aquilo que é tão importante para grupos comunidades e jamais pensando eu não consigo compreender uma identidade nacional ou mesmo regional assim mas pequenos grupos eu acho que dá para pensar eu não sei se em termos de retórico mas de identidade eu acho que sim então agora faremos rapidamente o sorteio antes de finalizar sortearemos primeiro o livro do Hansen Solombra ou a sombra que cai sobre o eu e em segundo lugar o meu livro por quem os signos dobram então faremos agora o sorteio e logo em seguida finalizaremos dois números meia-meia e meia-oito meia-meia Franciele Rodrigues Araújo e Maria Maria Barbosa e Castro então sorteio feito eu gostaria muito de agradecer ao Hansen e ao Rodrigo por por essa tarde tão proveitosa tão interessante a gente ficaria aqui durante muito mais tempo conversando e a gente percebeu o grande interesse de perguntas e então eu agradeço a vocês mais uma vez e agradeço a todos por ficarem até agora conversando sobre essas questões em torno da retórica que nos interessam tanto eu que eu que te agradeço Ana eu agradeço também a Cecília e agradeço também ao Rodrigo e agradeço a todos que ficaram ouvindo foi muito muito legal a experiência é sempre legal ver amigos de novo muito obrigado então agradecendo a todos acho que muito obrigada boa noite a todos fiquem todos bem cuidem-se vamos lá tchau vamos fechar aqui tchau